O Google Maps tem tanto recurso útil que às vezes alguns até passam batido. Eu já ensinei aqui no Assistência Tech como usar esse serviço para planejar viagens com direito a rotas específicas compartilháveis com quem você quiser. E nesse episódio eu vou te ensinar como usar um recurso que não só permite ver trajetos ligando todos os pontos por onde o seu celular já passou, mas também deixa você compartilhar sua localização em tempo real, assim como dá pra fazer no WhatsApp, só que de um jeito que dá pra você compartilhar pelo app que preferir. É logo depois da vinheta, então dá tempo tranquilo de deixar um like, hein? Bora lá! Antes de tudo, você precisa ativar o recurso de linha do tempo do Google Maps. Com ele, o app cria uma espécie de histórico pelos locais por onde você ou seu aparelho passou, permitindo que você veja essas rotas depois em qualquer aparelho com sua conta logada. E em casos de roubo e furtos, você pode acompanhar o trajeto do celular também. Primeiro, abra o app Google Maps no seu celular e toque no ícone do seu perfil, que fica localizado no canto superior direito da tela. No menu que abre, aperte a opção Sua Linha do Tempo. O app mostra um resumo das funções do recurso, então aperte em Continuar. Agora, na área de Controles de Atividade, desça a tela e na opção Linha do Tempo aperte em Ativar. Leia as diretrizes do recurso e no fim da tela, caso esteja de acordo, toque em Ativar. Pronto, agora o seu smartphone manterá um histórico dos locais por onde ele passou. Depois que o recurso é ativado, você pode receber alertas e até mesmo e-mails com resumos semanais ou mensais das suas atividades. Nesse momento, é possível ter acesso até mesmo a outros dados, como distância percorrida no período e até mesmo estabelecimentos por onde você passou. Com tudo ativado, acessar novamente a opção da Linha do Tempo no menu do Google Maps em qualquer dispositivo com sua conta logada permite conferir o percurso do seu aparelho, dá para escolher até um determinado período de exibição. Você pode também usar o Google Maps para compartilhar sua localização em tempo real com uma ou mais pessoas. Com esse recurso, é possível acompanhar o trajeto que o smartphone faz naquele momento, permitindo que, por exemplo, amigos ou familiares saibam onde você ou o aparelho está atualmente. No mesmo menu do seu perfil do Google Maps, toque na opção Compartilhar Local. Uma mensagem vai aparecer na tela explicando resumidamente como funciona o recurso. Depois de ler, apete Compartilhar Local e na próxima tela é possível enviar diretamente para um contato frequente ou cadastrado no seu Gmail. Para isso, basta apertar no ícone da pessoa e esperar que ela aceite o convite. Caso você queira compartilhar com outra pessoa que não esteja no seu Gmail ou até mesmo por um outro aplicativo, nesta mesma tela aperte em Mais opções, selecione o app ou contato que deseja enviar a localização e aguarde até que o convite seja aceito. Pronto, agora a pessoa já pode acompanhar você em tempo real pelo Google Maps. Você pode ajustar o tempo em que a pessoa poderá acompanhar sua movimentação, que pode ir de uma hora ou até que você mesmo manualmente encerre o compartilhamento. Para isso, basta apertar no ícone com o prazo estipulado por padrão e alterar para o tempo que você achar necessário. É importante frisar que para tudo isso funcionar, o seu aparelho precisa estar ligado e conectado à internet, então ative o recurso de segurança do seu celular caso queira impedir que outras pessoas desativem essas opções. Sobrou alguma dúvida? Manda aí nos comentários que a gente tenta ajudar, tá? Aproveita e manda qualquer outro problema ou dúvida envolvendo tecnologia que você gostaria que a gente resolvesse aqui no Assistência Tech. A gente lê tudo o que vocês escrevem aí e tenta fazer vídeos sobre as questões mais pedidas. Para garantir que a gente vai ver sua dúvida mais rápido e ainda ajudar o canal a continuar melhorando os conteúdos, você também pode mandar um valeu demais clicando no coraçãozinho aí embaixo, tá? A gente agradece demais o apoio de vocês sempre. Eu sou o Leo Rocha, arroba LeoBRJour nas redes sociais e vou ficando por aqui. Um abraço e vejo você na próxima!